A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvindo estes juízos, vocês os guardarem, vocês cumprirem o Eterno, guardará o Eterno teu Deus. Ele guardará para vocês, para ti, a aliança e a bondade que ele jurou a teus pais. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Tem um comentarista clássico da Torá, Rashi, ele diz assim, olhando essa passagem, ele diz que Ekev, a palavra Ekev, deriva de Akev. Akev em hebraico significa calcanhar, o calcanhar. E aí Rashi explica para a gente, e lembra para a gente que mitzvot, quer dizer, preceitos, mandamentos, aparentemente é de menor importância, pouca importância. Geralmente não as cumprimos, porque sempre ficam sob nossos calcanhares. Quer dizer, não, tanta coisa a gente não leva em conta, né? Não tem ideia do que pode ser. Não temos ideia do que pode ser uma pequena mitzvah, o mandamento, ou uma grande mitzvah. É só Hakadosh Baruch Hu que sabe. Tem diferença entre bênçãos, entre recompensas, né? Recompensas prometidas por Hashem, que sempre diz, né? Será recompensado em vários trechos. Mas a bênção em si, ela pode ser entendida como o funcionamento natural, normal, da natureza, confirma, confirma em si o afastamento do mal. A gente diz, dizemos, isto é uma bênção, isto é uma coisa boa que acontece. Nós nem sabemos o que pode acontecer por nós estarmos fazendo o bem. Realmente tudo dentro da sua natureza. Uma atitude espiritual, mesmo, digamos, no âmbito terreno, aqui, aqui entre nós. Já recompensas, explicam os Hakamin, elas ocorrerão no mundo futuro, quer dizer, no mundo da espiritualidade. Bênção é sentida em uma esfera, assim, mas comumente visualizada. Ela é entendida, assim, de uma forma física, de uma forma material. Isto é, realmente, uma bênção, uma beijajá, uma coisa boa. Estamos vendo. Significa que a Torá, ela está se expressando na linguagem dos homens. O Birkin Avot explica para a gente a ética dos pais. Tem, no capítulo 4, tem um trecho que diz assim, olha, seja rápido no cumprimento de um preceito, uma mitzvah, mesmo parecendo de pouca importância na sua aparência. Porque nós não sabemos o valor de cada uma mitzvah dessa. Quando nós fazemos isso a cada dia, uma obra boa, que possamos fazer, tem sempre como recompensa, assim, como consequência, outra obra boa. Mas um pecado tem sempre como consequência, outro pecado. Aqui, neste trecho da Torá, este trecho da Perashah, e que certamente todos já estão estudando, é afirmado que nós devemos amar ao estrangeiro. Porque tu fostes estrangeiro na terra do Egito. E você sofreu, né? Como sofremos na terra do Egito? É proibido repetirmos nos outros sofrimentos que muitas vezes nos fizeram passar. Na Torá, os jahamim dizem que está escrito 36 vezes. Um outro jaham, ele disse que contou 42 vezes. Tem um preceito lá dizendo, assim, olha, você tem que amar o orquim, a viúva, ao estrangeiro. 36 ou 42 vezes são muitas vezes, né? Muitas vezes. Deve ter alguma razão. A gente entende que, assim, ou é um mandamento importante aos olhos de Hashem, do Altíssimo, né? Pois ele se refere às relações entre semelhantes. Ou então, ele é tão negligenciado pelas pessoas, embora por Deus ele tenha uma importância grande, né? Com relação ao peregrino, ao órfão, à viúva, minorias em geral, né? Fica até parecendo que não há quem olhe, né? Quem olhe por eles, não há, são só minorias, só sofredoras. Fica só parecendo. Porque a gente vai lá atrás, em Êxodos, Shemoto, no capítulo 22, Se os afligireis e eles clamarem a mim, eu, Deus, escutarei o seu clamor. Deus é Pai de todas as criaturas. Ele exige respeito às obras de sua criação, né? Todos os que pertencem a outro povo, outra nação, outras crenças, religiões, ou ideologias, enfim, merecem respeito, né? Mesmo que possamos não concordar. Isso, veja, isso não significa que não devamos nos defender se formos atacados. Não é isso. Fala, eu tenho uma divergência com aquilo, mas eu respeito a outra... O outro, a minha opinião, não é aquela. Mas deixa a pessoa com sua religião, com sua opinião, né? Seja religiosa, seja em campos ideológicos, não importa. Hoje em dia, né? Hoje em dia, deixa eu ver o contrário. Com tanto avanço tecnológico, estão se esquecendo, né? Estão se esquecendo do respeito, da concordância, né? Temos que ter uma concórdia. As diferenças devem ser respeitadas. Infelizmente, tantas vezes vemos que o que a gente vê não é isso. A raiva, o ódio, muitas vezes predomina, né? E isso nos afasta cada vez mais da espiritualidade, que é a nossa função dada por Hakadosh Baruchu. Desejamos Shabbat Shalom a todos, Berachot, que estas Berachot de Hakadosh Baruchu se estendam a todos vocês, a todo Amn Israel, a toda a humanidade, enfim, a todos os seus queridos. Shabbat Shalom, Umé Bola Obrigado.